A CIDADE NO BRASIL Ele é rocha, fico e amor Ele é meu grande amigo Ele é Jesus, meu Salvador Jesus, meu Rei e Senhor Eu sei que Ele é Jesus, meu Salvador Jesus, meu Rei e Senhor Só em Deus a fortaleza encontrei Pra vencer o inimigo Só em Deus a vitória alcancei Ele sempre está comigo Ele é Jesus, meu Salvador Jesus, meu Rei e Senhor Eu sei que Ele é Jesus, meu Salvador Jesus, meu Rei e Senhor Ele é Jesus, meu Salvador Jesus, meu Rei e Senhor Eu sei que Ele é Jesus, meu Salvador Jesus, meu Rei e Senhor Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio E hoje nós aprenderemos a música Só em Deus, da Maria do Rosário Essa cifra não está em nenhum dos nossos e-books, mas eu vou deixá-la aqui na descrição para você baixar se quiser Além dela, eu vou deixar também o link para você adquirir o nosso grande e-book 11 em 1 que ainda está com 50% de desconto Com este e-book você terá acesso a todas as nossas cifras que estão aqui no nosso canal e a todos os nossos e-books São mais de 370 cifras para vocês Quando você adquira este e-book você estará apto para tocar em todos os momentos da igreja porque lá contém e-books para todos os momentos Músicas para quaresma Músicas para grupo de oração Músicas para Advento Músicas para Natal Músicas para Páscoa Músicas Marianas Músicas para Adoração e várias outras músicas Como eu disse, ele ainda está com 50% de desconto Então corre lá e aproveite a promoção Agora eu vou mostrá-los essa música parte por parte Ela é muito tranquila e todos conseguirão tocar Vamos lá Meus amigos, os acordes que nós usaremos para tocarmos esta música serão os seguintes Sol maior Ré maior Mi menor E Dó maior Meus amigos, para tocarmos esta música o ritmo é aquele mesmo ritmo que todos vocês já conhecem Durante a música não haverá nenhuma variação rítmica O ritmo fica assim Nós tocamos um para baixo mais uma para baixo mais uma para baixo uma para cima uma para baixo e uma para cima mais uma vez baixo baixo cima baixo e cima Eu vou fazer devagar e vou aumentando a velocidade para que vocês consigam me acompanhar Música Música Amém. Amém. É isso aí. Meus amigos, se vocês estão gostando de nossas aulas, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e curtir este vídeo. Também não se esqueçam de ativar os sininhos das notificações para que o próprio YouTube possa avisá-los quando lançarmos vídeo aqui no canal, já que fazemos isso todos os dias e com uma frequência muito grande para vocês. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu leio e os respondo. Deixe também sugestões de músicas para que vejamos aqui em videoaula. Então é isso galera, tchau e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí